E, Patrick, deixa eu te perguntar, de onde surgiu o apelido Barriga de Cavalo? Foi aquele vagabundo lá do Kleber Gladiador. Foi o Kleber? Ele falou, calma, o cara é magrinho, meu, mas tem uma barriga igual de cavalo. E o Anselmo também, o preparador físico. O bicho é mago no braço, mas tem uma barriga aqui no... Mas você ficou bravo ou você gostava? Apelido, se ficar bravo, é pior. É verdade. Aí eu falei, já pegou mesmo, tô ferrado. E você tinha uma relação boa com o Kleber? Um amigo. Falo com ele direto. Falando isso, manda um parabéns pra aquele vagabundo lá, foi aniversário dele ontem. Mandei uns parabéns pra ele pelo Instagram aí. É outro que a gente quer tentar trazer aqui. Ele era doidão, mas jogava pra caralho, né? Vixou a camisa, é que ele era doido. Bom de bola, bom de briga. Você tinha medo dele em campo ou era tranquilo? Porque ele se transformava, né? Não, aquele lá era bom porque ele tava do meu lado, né? Contra esse edifício, hein? Não, mas na concentração ficava eu e ele, direto. Ah, você dividia quarto com ele? Ixi, eu fiz uma resenha. Da hora. Vagabundo. Vagabundo. Eu lembro até hoje daquele passo que você deu pra ele na vila. Tá me devendo. Até hoje, não reconhece. Foi uma das assistências mais bonitas você deu no Palmeiras dele, né? Foi. Fala, porco. Da hora? Curtiu a resenha? Aqui na descrição tem o link do vídeo completo. E aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho. Segura os porco. Tchau. 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 Obrigado.